E aí galera, tudo na paz de já? Espero que sim, obrigado de nada. Tá eu e a motoca aí, ó. Motoca o pessoal da minha mãe. Hoje eu entrei num condomínio aqui, ó. Tem uma lagoa ali atrás, muito massa. Acho que dá pra ver, né? Ali é a lagoa, ó. É muito massa. Lagoa, os morros, lá do lado é sempre um. E aqui tem até um lugarzinho, ó. Se um dia alguém da nossa galera aí ficar carada de rica, que dá dinheiro pra comprar um terreno nesse condomínio, pra comprar aqui, olha só. Tem até um lugarzinho pra fazer o churrasco na sombrinha. Olha que massa. Então, já pensei o que nós vamos fazer pra conseguir usar esse espaço aqui pra acampar e pra fazer um churrasquinho. Show, né? Olha por aqui, ó. Olha que massa. Vou mostrar um pouco a parte de cima pra vocês. Show, né? Muito show. Tá figueirando aí. Bom, eu tava ali no sol, né? Porque tá um frio de rachar pra gravada e começou um vento. E eu tive que vir pro meio das árvores onde tem menos vento aqui. Bom, eu tô aqui pra agradecer a Deus por ele ser maravilhoso, nos dar essa vida, ser fantástico, magnífico, tá? Queria agradecer a minha família, de coração, e aos meus amigos. Os de verdade. Eles sabem quem são, tá? Queria contar uma breve história aqui pra vocês entenderem o porquê desse agradecimento. Não teria como eu ter um canal e não falar disso, tá? Um tempo atrás eu comecei a me focar só em dinheiro, em materiais, trabalhava, esqueci de aproveitar a vida. E isso me deu o que eu queria, eu alcancei meus objetivos, tá? Só que eu, me subiu a cabeça. Me subiu a cabeça, eu comecei a virar uma pessoa mesquinha, eu acho, uma pessoa egoísta. Uma pessoa que se achava mais que as outras. E nesse momento, eu acabei me distanciando dos ensinamentos de criança, né? De Deus, da família, dos amigos de verdade, quem realmente nos ama, né? Eu acabei desfocado disso. E por um breve momento foi uma coisa boa. Só que não era verdadeira, não era pura, sabe? Era uma coisa vazia. E ao longo do tempo, eu tive uns problemas e me vi sem nada, tá? Me vi sem nada, sem ter como andar, não ter um carro, uma moto, sem ter onde morar, tá? Dormia no chão, no meu trabalho. E nesse momento, as pessoas que eu me afastei, me acolheram de braços abertos. Ah, cheguei a me arrepiar agora, porque foi fantástico sentir o amor, o carinho das pessoas que tu te afastou, sabe? Que tu amava, teu coração ama elas, tu não deixa de amar, né? Só que tu tava afastado, fazendo outras coisas, esquece deles. Cara, minha família, meu Deus, sem comentários, tá? Me abraçaram, assim, me ajudaram do que puderam. Meus amigos, eles sabem quem são, eu não vou citar nome, a minha família também sabe quem são, eu não vou citar nomes. Eles não sabem como é fantástico que as pessoas te acolherem, virem te visitar, ligarem e perguntarem como é que tu tá. Saber que tu tá triste, virem te visitar, virem te buscar pra ir, ficar com eles, te oferecer pra morar com eles. Te oferecer pra usar o carro deles, a moto deles, perguntar se tu precisa de dinheiro, sabe? Cara, isso é formidável, formidável. Só que eu aprendi com a parte ruim, eu aprendi com o erro, né? Com o sofrimento, entre aspas. E eu queria deixar um conselho pra quem tá numa fase boa da vida. Não se esqueça de Deus, não se afaste de quem você ama. Não espere o erro, o sofrimento pra se voltar pra isso, tá? Aproveite agora, o hoje, o agora, se volte, se ore pra Deus, manda uma mensagem pros teus amigos, pra tua família, que tu ama eles, de verdade, tá? Porque quando a gente tá bem, é muito fácil, tá? Tudo que tu é convidado pra ir, todas as pessoas lembram de ti, todo mundo quer sair contigo. Só que é uma coisa que eles estão ali com segundas intenções, né? E quando é uma coisa pura, que estão contigo pelo que tu é, pela tua essência, que comer um pão com ovo, contigo vai ser interessante, vai ser legal, vai ser feliz. Que jogar uma carta e trocar conversa fora, sabe? Você não tem dinheiro pra gastar. E mesmo assim, vocês têm um momento super feliz, isso é fantástico. Então eu queria dizer pra vocês que quando aconteceu alguma coisa errada na tua vida, não pense que é um castigo, que Deus tá te castigando. Não é assim. Às vezes aconteceu o que te aconteceu pra te tornar uma pessoa melhor. E eu espero que vocês consigam te tornar uma pessoa melhor igual eu me tornei, tá? Eu sempre fui uma pessoa boa, cristã e tudo, mas me afastei do caminho certo, sabe? Me afastei do caminho de casa. E uma coisa eu vou te dizer, a gente se esquece de ser filho. Mas o nosso pai não se esquece de ser nosso pai, ele tá sempre ali. A gente não se afasta porque é um coitadinho, a gente se afasta porque a gente quer, tá? A gente não tá afastado porque ele não nos esquece. Então, pense, reflita. Se estiver numa fase boa, aproveite essa fase boa e se volte pra quem te ama e pra Deus. E se você tá passando por um momento difícil, calma. Tem uma frase muito famosa, né? Que Deus só dá o tamanho da cruz que a gente consiga carregar, né? Os guerreiros fortes dele. Então, pare, pense pelo lado positivo, isso vai te acalmar um monte. Pense. E se você tá passando por isso, é porque você tinha que aprender alguma lição pro futuro ser muito mais fantástico. Pra no teu futuro, quando tu tiver a vitória, tu saber como aproveitar essa vitória, saber como aproveitar quem te ama, que tá na tua volta e quem você ama, tá? E nesse novo caminho, né? Que eu tô percorrendo agora, também apareceu pessoas novas na minha vida. E se aproximaram de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, né? Não tem nada pra oferecer agora. E isso é fantástico. Saber que as pessoas estão vindo te acolher, te conhecer, ficar com você, ser teu amigo pelo que tu é, pela tua essência. Isso é fantástico, né? Muito obrigado a todos aqueles que me acolheram, que não me julgaram, que na hora que eu mais precisei, estava ali de mãos abertas, esticadas pra mim, tá? Amo todos vocês, todos sabem de quem eu tô falando aqui. Espero que vocês entendam que eu só tô tentando fazer isso pra agradar vocês, por tudo que vocês fizeram por mim. Eu sei que isso não é nada perto do que vocês todos fizeram por mim. Não quer dizer que eu amo vocês de coração. Vocês estão aqui, tá? Muito obrigado por tudo.